Vamos supor, em relação a um caso, uma mãe tem uma criança, essa criança, ela é sequestrada, ela é levada, subtraída, com um esquema para que a mãe não percebesse a troca das crianças, no lugar dela é colocada uma outra criança. Essa outra criança é criada pela mãe até determinado tempo, quando anonimamente começam pessoas a se dirigir à mãe e dizendo que aquela filha que ela está criando, aquele filho que ela está criando não é o filho, a filha que ela gerou, e lançar dúvidas. Dali a pouco, esse mesmo grupo de pessoas começam a colocar áudios para que a mãe ouça a criança chorando, a criança pedindo à mãe, a criança em sofrimento, agressões físicas, bufetadas. E o desespero dessa mãe vai ser pleno, vai ser um desespero impossível de suportar. Portanto, o metabolismo dessa pessoa vai funcionar de uma forma diferente. Problemas cardiológicos vão se agravar e vai começar a sofrer o desenvolvimento de outras doenças. É justamente a irregularidade do metabolismo celular que pode também trazer, ocasionar o câncer. Bom, eu sou uma pessoa que luta contra a sentença de morte. Eu sou totalmente contra. Agora eu deixo aqui uma pesquisa. Eu seria capaz de matar? Você seria capaz de matar dentro de um contexto desse tipo? O Código Penal Brasileiro já nos concede o direito de matar, porque conhecendo a pessoa como sendo pessoa humana e com limitações emocionais, existem situações nas quais nós não podemos resistir e qual nos é concedido o direito de matar. Isso é legislado. Os legisladores consideram que, como humanos, nós somos realmente limitados emocionalmente. Então, é muito interessante ver o quanto a moral, o que é moral, o que é do direito. Continua cada vez mais pelas realidades, se afastando. Eu fico muito confortada quando eu sei que foi falado, foi explicado em estudo, que Jesus nunca deu a outra face. Jesus deu uma resposta à altura da violência que ele sofria. Mas ele nunca ensinou a ninguém a se calar e dar a outra face. Isso é um engano de interpretação dos textos bíblicos. Eu estou fazendo esse áudio e não estou aparecendo nele para deixar essa mensagem, porque eu fiz um texto excelente. Mas como a gente tem problemas aqui com controle externo de celular e computador, ele foi fechar o like, o light, aliás, e eu não consegui. Eu estou deixando uma pesquisa, gostaria da participação. Só uma resposta simples. Você seria capaz de matar ou não? Eu estou me referindo exatamente a esse contexto. Se você descobrisse, depois de 10, 15 anos, que você estava criando um filho, uma filha que não era sua, e que essa filha teria sido subtraída de você por pessoas que almejavam vantagens econômicas, e que também a sua morte poderia trazer essas vantagens. Já que o seu filho, o seu herdeiro legatário, seria aquela criança que foi sequestrada, e não a criança que você criou até então. Fica aí uma pesquisa. E para os brasileiros que pensam que isso está distante da realidade nacional, quero que se conscientize que está muito próximo, está próximo a você, está próximo de todos nós, é uma realidade que pode ocorrer e que já ocorreu com pessoas, tá? Então, essa é a minha pesquisa. Você seria ou não capaz de matar dentro desse contexto e resgatar o seu filho ou sua filha que tivesse sido subtraído de você, se tivesse participação da família, seria subtração. Ou sequestrado por pessoas estranhas que queriam realmente obter vantagens patrimoniais, de legados, de patrimônio que a sua família, que você pudesse vir adquirir.